Olá minhas batatinhas fofas tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Cadê? Tá faltando alguém aqui. Tudo bem com vocês? Mas antes já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhuma novidade e deixe seu like que você vai me deixar muito feliz. Agora bora para o vídeo. Onde é que a gente tá? Onde é que a gente tá? O Parque de Madureira. O que a gente tá fazendo aqui mesmo hein? É um encontro que eu tô montando que é o Harajuku. O que isso significa? É de vários encontros, visualquei, lorita, gay rock. Você tá tentando reunir a galera que gosta de moda e surgir no Harajuku? Sim. O que é Harajuku? Harajuku é um bairro onde vai muitos produtos visuais. Além de visualquei, lorita, gay rock, qualquer tipo de visual vai nesse local. E fica? Em Tóquio. Em Tóquio, no Japão. No Japão. E só tem a gente agora? Só tem a gente agora. Cadê? Tinha umas duas pessoas aqui. Sim, vai voltar. Ah tá. Então vamos esperar as outras duas pessoas voltarem e a gente continua falando. em Tóquio. Em Tóquio. Em Tóquio. Em Tóquio. 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 Mas até escuta mas demora um pouquinho. Ah! eu escuto os dele, normalmente. Então eu acho que a reciprocante tinha que ser verdadeira, entendeu? é, mas quem tem habilidades de mediunidade é você. É. Oxa. Que houve? Ah, tem habilidade. Ah, alguém perdeu um laço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É nóis!